Jesus já transformou, eu posso te saudar, com a paz do Senhor Minha vida, Jesus já transformou, eu posso te saudar Ah, salta mesmo, pega na mão, confraterniza aí, irmão Tu me amas de todo o coração, me mostre o meu serpente, me aperte a minha mão De todo o coração, me mostre o teu sorriso, me aperte a minha mão Mas a minha vida, Jesus já transformou, eu posso te saudar, com a paz do Senhor Tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso, me aperte a minha mão Amém? Deus abençoe, glória a Deus, maravilha, mando ar